Ainda há tempo para este livre. Não é normal verem segundos de livre a esta distância. Mas se acontecer, será um golaço. Messi! Gol! Impressionante! E quem espera, sempre alcança! É um lance de grande classe! Aproveitou da melhor maneira esta bola parada. Execução perfeita! É um lance de grande classe!